Fernando, por outro lado, também na Cajima já saberá mais de português do que sabia, por exemplo, no início da época. Se ler estas palavras de Pinto da Costa no jornal, terá vontade de regressar? Que remédio tem ele? É jogador do Futebol Clube do Porto. Que remédio? Ele não já vê dele. Não é só agora. Ele já esteve no Porto Iminense para aí dois anos depois. Dois anos, tem a obrigação de saber um pouco. Não tem dois anos. Teve só um ano. Não sei, um ano e tal. Um ano que seja. Agora, há aqui um fator que parece-me ser canetório. Houve problemas com este jogador. E muitos, desde o início da temporada. Isto é evidente. Isto é evidente. Quem é um jogador que foi caro? Foi. Salvo erro, foi o jogador mais caro, salvo erro, não é? Da história do Futebol Clube do Porto. Comprado por 50% do Pato. Foi um jogador que nunca entusiasmou? Nunca. Um jogador contratado de 12 milhões faz 5 ou 10 minutos. Na época, assim, faz ali uns fogachos. Um jogador que nunca entusiasmou. É normal, é normal Jorge Nuno Pinto da Costa, não querer perder tudo com este jogador. E vamos lá ver. E o Futebol Clube do Porto não gostar a nadar em dinheiro. E talvez, talvez, e quase tenho a certeza, se aparecesse uma propostazinha para despachar Nakajima, como diz o Otávio, não por 2 milhões, mas por um bocadinho acima, já tinha sido embalado. Não tenho a mínima dúvida. Desculpa, João. Que não tem nada a ver a própria forma de ele estar. A cultura do Futebol Clube do Porto não tem nada a ver com Nakajima. Nem Nakajima se enquadra daquele espírito. Mas, atenção, deixa-me só relevar aqui uma coisa. O que eu vejo? Não, mas tem que entender ou quer? Eu não quero. Deixa-me só relevar aqui uma coisa. O que eu vejo? O fato de Nakajima ter sido convidado para o Futebol Clube do Porto para receber a medalha e o jogador achar que não a devia receber e não teve na festa, não sei o que mais, isso é um ponto a favor de Nakajima. Para tentar resolver, João, este problema, que é um investimento que depois não deu retorno desportivo, não poderá aqui, Pinto da Costa e Sérgio Conceição, criar outro problema, que é um jogador que, entretanto, já leu esta entrevista. Um jogador que, certamente, não se sentirá acarinhado pelo grupo porque houve estes problemas e o próprio grupo também não estará, acredito eu, muito receptivo nesta altura a receber braços abertos na Nakajima. Pois, antes de mais, um esclarecimento. Não jogou nem um ano, nem dois anos no Porto. Jogou ano e meio. Ano e meio é o ano? Exato. No Porto. Então foi dois anos e meio? Não, não. Não, ane e meio é mais. Um ano agora, dois anos e meio. Em Portugal. Em Portugal, sempre estou a falar. Então está há dois anos e meio, correto? Em Portugal, dois anos e meio. Dois anos e meio. Já tem a obrigação de saber umas palavrinhas em Portugal. E se calhar sabe o que significa paranoico. Enfim, o paranoico está naquela linha vermelha. Pode, enfim, chamar paranoico uma pessoa, não é a própria. Não, mas aí tem um contexto. Uma coisa é dizer que tem problemas psicológicos. Agora, paranoico é uma expressão de uma rudeza muito acentuada. De acordo com aquilo que eu sei, e desde logo medindo esse facto, que acho, já agora dizer, se o João Akajima fosse do Benfica era notícia todos os dias. E portanto, isto fica claro. Lá está. Ah, João, mas mesmo no Porto foi do Benfica, semana sim, semana não. Disse aí. Nota-se. Eu tenho que falar de Akajima. Tu? Ora bem, 12 milhões e meio é muito dinheiro. Por 50% do passo foi o que o Porto deu por Akajima. Bem, a informação que eu tenho pode não estar correta, embora me pareça que sim. Quando houve o confinamento, havia até uma diretiva da Direção-Geral de Saúde relativamente a treinos em equipas desportivas, não é? Os treinos deviam ser individuais e começaram a fazer treinos coletivos no Futebol Clube de Porto. Algo que foi, não foi, do agrado de Akajima. E portanto, terá logo aí manifestado alguma... É mentira. Pronto, estou gostado de dizer que é mentira, tudo bem. Estou a dizer aquilo que me foi referido. E a prova provada é as imagens que existem dos treinos. Mas, para além dos problemas com... Eu estou a dizer que ele ficou desgustoso com o facto de, numa altura em que deveria ser treino individual, já não era treino individual. Foi isso que eu disse. Não sei, mas tu dizes que é mentira, tudo bem, é no teu clube. Saberás-te o melhor do que eu, provavelmente. Já era permitido. O que tu podes dizer é que, eventualmente, ele teria receio de estar em convívio... Isso é outra coisa. Porque os treinos eram coletivos, era de 4 a 4, podia estar com receio. Porque os treinos coletivos foram feitos, após determinada altura, em função daquilo que a EGS fez. Isso não contraia aquilo que ele disse. Não, mas é que os treinos coletivos, quando ele deixou de treinar, não havia treinos coletivos. Haviam treinos individuais. Foi quando se começaram os treinos individuais por jogadores, por setores. Era 4 a 4, mandava um 4 agora, 8 no outro, 3 no outro. Portanto, os treinos coletivos... Portanto, 4 não é coletivo. Para ti, sim, é muito coletivo. Para ti. Portanto, não é muito ou pouco, é coletivo. Mas tu estás a dizer que é contra as regras, mas estás a dizer que está contra as regras. Não estava nada. Aqui não era permitido. Aqui não era permitido. Eles voltaram a isso. Aqui não era permitido. Posso continuar com a minha versão. Antes de falar, desinforma-te. A informação que eu ganho é justamente esta. Acrescendo também problemas que o próprio terá declarado com a sua mulher. E portanto... Será asmática. Ora, exatamente. E portanto, problemas com a mulher. Acresce. Isto não é agora fazer a defesa de alguém que está em divergência com o Porto. Se fosse um jogador de um Benfica ou de Sporting, eu diria a mesma coisa. Ou seja, uma cultura oriental, que convenhamos, é muito diferente da nossa. Ontem jantei com um antigo grande jogador de futsal, dos melhores da história, de futsal português, o André Lima, que foi do meu clube e campeão europeu, que está há nove anos a viver na China e teve uma conta de tremendo tipo de contas. Entrou-me de que há um choque cultural de quem é o ocidental da Pórieta. E por isso, eu compreendo isto também, estou a dizer isto no sentido de que tentemos perceber que uma cultura muito diferente da nossa pode motivar comportamentos distintos. Agora, eu compreendo o Porto, estou de acordo, se o jogador fosse barato, já tinha andado há muito tempo, como está em causa de um investimento espantoso de um clube que tem reconhecidas dificuldades financeiras, o jogador vai apresentar. Agora, eu pergunto, em que em mente... Mas isso é normal? Mas isso é normal? É normal? É normal? Achas anormal o Futebol Clube Porto defender o investimento? Não! Não! Eu não disse... Eu não disse... Mas o senhor está mesmo que avançar? Não, não. O senhor está mesmo que avançar? Deixa-me só corrigir, se pode chamar corrigir... Tu falaste em questões culturais. Sim. Isto teve a ver... De acordo com o Luís Gonçalves, foi apenas uma questão de familiar, etc, etc, por causa da mulher. Porque os jogadores japoneses, por exemplo, do Porto Imonense, não tiveram corrigir. Mas o Luís Gonçalves é jogador. Muito bem, mas o senhor, vamos avançar. Há mais temas para discutir nesta ligadora. Meus senhores, deixem-me avançar. Um dos temas que marca esta sexta-feira, Nico Gaetan está muito perto de ser reforço do Sporting Braga. O extremo argentino terminou o contrato com o Lille e vai regressar ao futebol português. O Gaetan chegou a ser apontado ao Benfica, clube onde jogou entre 2010 e 2016, mas vai mesmo reforçar a equipa de Carlos Carvalhal. O acordo entre o jogador e o clube minhoto está muito perto de ser concretizado em cima da mesa. Está a um contrato de duas épocas com o avançado de 32 anos. E, Fernando, começo por ti, porque o Braga termina nesta época na frente do Sporting e tem agora um reforço que é um reforço de peso. E está a reforçar-se também de forma interessante, com vendas também interessantes. Preocupa-te até porque no próximo ano o terceiro lugar também vale a Champions? Não me preocupa minimamente quem vai para o Braga. Apesar de ser um jogador, apesar de ter feito quatro jogos só também. E desde que saiu do Benfica praticamente o Atlético raramente jogou. Agora é um jogador com capacidades excelentes. Não me preocupa minimamente o Braga. Minimamente. Preocupa-me o Sporting. E o caminho que o Sporting está a seguir? Desastroso. Isto é outro assunto. Otávio, vai para o Sporting Braga tendo uma proposta do Benfica ou achas que nunca chegou a essa tal proposta do Benfica? Acho que nunca deve ter chegado a proposta do Benfica. E só por isso é que o Gaitan vai para o Sporting Braga. Porque eu acredito que se o Gaitan tivesse uma proposta do jogador, do treinador, que fez com que ele saísse do Benfica para um dinheirão e não sei o que mais. E houve uma altura em que o Gaitan era uma das estrelas do Benfica. Se tivesse uma proposta do Benfica, estava no Sporting Braga. Ora, desculpa. Segundo dizem, o Tarami também vai para o Braga. Segundo dizem. É mais um. Mas continuando com o Gaitan. Se tivesse uma proposta do Benfica, estaria no Benfica. Vai para o Braga, certamente, porque não teve qualquer proposta do Sporting Braga. Muito bem. Vamos também olhar para outros jogadores. Estes que poderão estar mais perto da Rota da Luz, nomeadamente a Cebolinha. Há novidades em relação a este negócio. Vamos conhecê-los a seguir uma curtíssima. C.M.C.B. Divirta-se com a banca francesa. O melhor jogo de aves de casino. Um exclusivo Esco Online. Esco Online é o outro campeonato. Estrella dame é uma cerveza de 1876, que só se faz com ingredientes naturais. Em 1876 não seriam sulfitos, nem aditivos, nem conservantes. E agora também. E agora também. Por isso está tão boa. Liga-te ao melhor do farão. E para os clientes nós. O verão é ainda melhor. Chegou o especial Clientes Nós. Com grandes descontos todo o ano em smartphones e muito mais. Aproveita o iPhone 11 Pro por menos 180 euros. Nós vamos ficar ligados. Vão sempre existir desafios. Equipos jogam em casa a sua. Nossaaposta.pt Entra para ganhar. É vibrante, apaixonante, super refrescante, é contagente. É para curtir o sabor incrível. Pepsi Max é mesmo irresistível. Vem gelada, vai-se adorar. Para baixar sem açúcar é Pepsi Max. Pepsi Max. E tu, já provaste Pepsi Max? Máximo sabor, zero açúcar. Amantes de bacon. Amantes de cheddar. Relaxem e desfrutem. O dobro do bacon. O dobro do cheddar. Sobre carne grelhada. O frango crocante. Hum, bem cremoso. Ops, desculpem, isto foi a minha barriga. Novo do bacon de cheddar. O dobro do bacon, o dobro do cheddar. O dobro do prazer. Agora King Fusion, por número 849. Só no Burger King. Este verão, mergulhe na maior oferta de jogos do país. No casimusalverde.pt Já está a descontar. O Tic Tac da Vortan passa a correr com os melhores descontos em tecnologia. Se fores rápido, ainda apanhas até 35% de desconto em portáteis Intel Core. Vortan. O nosso forte é o preço. Divirta-se com a banca francesa. O melhor jogo de artes de casino. Um exclusivo Esco Online. Esco Online. É o outro campeonato. No Continente, os preços são sempre baixos. E esta semana não há exceção. 60% de desconto direto. Nos detergentes para máquina de roupa ski. E 40% de desconto direto. Em todos os desodorizantes. O que rende é ir ao Continente. Preparado para o verão? Do melhor. Do melhor. Vejam a aposta em direto nos jogos da Bundesliga no nosso live stream. Todas as equipas jogam em casa. A sua. Nossaaposta. Nossaaposta.pt Entra para ganhar. Só há uma marca que marca todos os momentos da minha vida. E curiosamente, é a marca que tem sempre os preços mais baixos. Esta semana não perca. Iogurtes líquidos Continente Equilíbrio duplo zero. Agora por 1,25€. E ainda iogurtes seguir líquido Continente Equilíbrio por apenas 59 centímetros. O que rende é ir ao Continente. Com MultiPlus, aumentamos nossos ganhos reales até 50%. Limpito, limpito. Senhorita Sabregas. Oh, Raminhos, porquê estás a falar em espanhol? O Benfica já deu início às negociações por Cebolinha. De acordo com uma das maiores emissoras do Brasil, o Clube da Luz contactou o Grêmio e manifestou interesse em conversar sobre a contratação do extremo internacional brasileiro de 24 anos é uma das prioridades de Jorge Jesus para reforçar o plantel da próxima. E aí Mas para já fazemos uma pausa no desporto para atualizar a situação que marca o dia de hoje. O José Dorão está no local do acidente com o comboio Alfa Pendurar em Sor. José Dorão, muito boa noite. Como é que está a situação neste momento? Boa noite. Convenhamos que as últimas duas horas não foram propriamente expressivas no que toca a trabalhos aqui neste local. Aqui chegaram os homens da Infraestrutura de Portugal que terão a seu cargo, a substituição de todas as elementos que foram quebrados durante este acidente. Mas por esta altura aguarda-se a chegada de uma grua pesada que consiga efetivamente remover os destroços que permanecem na via. Já foram derrubados dois barracões, duas pequenas instalações particulares para criar uma área onde essa máquina possa trabalhar em segurança. Portanto, até aí o importante e o trabalho que vai havendo é tentar libertar ao máximo as carruagens do Alfa Pendurar que continuam presas entre a Brita, também resultante do acidente e da forma como a situação decorreu. Mas fazem-se trabalhos a uma velocidade muito mais calma do que o corrupio que aqui vimos durante a tarde, na altura em que ainda era necessário prestar apoios clínicos e médicos às pessoas que tinham sido feridas e, infelizmente, duas delas confirmaram-se depois mortas devido a este acidente. Ora, tudo aconteceu por volta das três e meia da tarde, quando o Alfa Pendular, que tinha saído de Santa Apelónia em direção a Braga, colidiu com toda a violência com uma composição de manutenção que se encontrava na linha onde deveria passar, aqui a 500 metros do local onde nos encontramos, depois de arrastar ambas as composições durante esse espaço, acabaria então finalmente por se imobilizar aqui na localidade de, aqui junto a Sor, perdão, aqui bem junto à estação, estamos entre a estação de Sor e a de Alfarelo, já muito próximo de Coimbra. Portanto, uma situação que acabou por matar duas pessoas, os dois trabalhadores que seguiam na composição de manutenção e que realizavam trabalhos nas cantenárias da linha e também o ferido mais grave, entre os seis graves que daqui saiu, a pessoa que está em estado mais crítico é o motorista do comboio, que acabou então por ser uma das principais vítimas do acidente, tendo em conta que foi precisamente na frente que conduzia e precisamente na cabine onde esse homem seguia, que se registram os danos mais visíveis. É, aliás, o que continua ainda amalgamado, digamos, nas traseiras da composição que já vos vai mostrando o Ricardo Ponte, aqui bem perto do local onde nos encontramos. Este ponto foi imobilizado já há várias horas, a GNR continua no local a criar um perímetro de segurança também. Já aqui estiveram os profissionais do Gabinete de Prevenção e Investigação a acidentes de aviação e ferroviários que terão a seu cargo a produção do relatório para justificar o que aqui sucedeu e para justificar o que aqui sucedeu será necessário responder a um conjunto de perguntas que até agora nenhum dos responsáveis da Proteção Civil se sentiu em condições de responder. Em particular, se a composição de manutenção estava imobilizada na linha ou se estava a mexer-se em qualquer direção e em particular porque é que essa composição estava na linha onde deveria passar o alfa e como todos também sabemos é algo que está calendarizado e que é feito de forma regular, portanto, ninguém poderia ficar propriamente surpreendido que o alfa pendular aqui passasse a estas horas durante o dia de hoje. Portanto, algo correu mal, algo aconteceu que não deveria ter acontecido e isso custou a vida a dois trabalhadores da Infraestrutura de Portugal, feriu seis pessoas que ficaram em estado de grave e causou dezenas de feridos ligeiros entre os restantes passageiros do comboio. Ora, esses feridos foram acompanhados também aqui por um forte dispositivo do INEM, estavam cá dezenas de técnicos ligados ao Instituto Nacional de Emergência Médica e, portanto, foi possível criar um posto médico avançado, é essa a terminologia utilizada pelos especialistas, um género de um hospital de campanha, mas com menos capacidade de resposta apenas para triar o mais rapidamente possível as pessoas que eram retiradas das composições. Também daí saíram a maior parte dos feridos em direcção ao centro hospitalar da Universidade de Coimbra, cujas instalações distam algumas zenas de quilómetros do local onde os encontramos e cujas capacidades estão perfeitamente capazes para responder aos traumas causados por este comboio. Traumas esses que, em particular, se tratavam de feridas e, portanto, traumas, mais uma vez, torácicos. O principal ferimento foi essa a nó de Paulo Neto, a coordenadora do INEM que aqui esteve no local e que falou aos jornalistas durante a tarde. Essa parte está concluída, já não há passageiros no interior deste comboio. Interessa agora aguardar pela chegada da grua e remover os destroços da linha. Os trabalhos prosseguem em Sor, no local deste acidente que vitimou duas pessoas, seis feridos graves, entre eles o condutor do Alfa Pendular, que é a situação que neste momento mais preocupa. Este é um tema ao qual regressaremos a seguir no Rua Segura. Para já, vamos avançar com o desporto e falávamos de Cebolinho. O Benfica já deu início às negociações pelo extremo. De acordo com uma das maiores emissoras do Brasil, o Clube da Luz contactou o Grémio e manifestou interesse em conversar sobre a contratação de Cebolinho. O Internacional Brasileiro de 24 anos é uma das prioridades de Jorge Jesus para reforçar o plantel da próxima época. Ao jornal Record, Paulo Luz, vice-presidente para o Futebol do Clube de Porto Alegre, admitiu a existência de sondagens pelo jogador e garantiu que, pelo menos para já, não há qualquer proposta oficial ou sequer contato de empresários credenciados pelo Benfica. Benfica que poderá ser obrigado a pagar 15 milhões de euros para garantir a contratação de Cabrera. O espanhol de Barcelona tem-se mostrado irredutível nas negociações e já recusou uma primeira proposta do Clube da Luz que terá ficado aquém dos 10 milhões de euros. Leandro Cabrera é um sonho antigo de Jorge Jesus, que chegou a tentar contratá-lo quando treinava o Flamengo, o Canhoto e com 1,88m. Leandro Cabrera tem o perfil de jogador que o técnico benficista quer para reforçar o setor defensivo. Ainda sobre o setor defensivo, Rubens Medo está mais próximo de reforçar o Benfica ou o Olympiacos, que inicialmente se mostrou inflexível em baixar o preço de 10 milhões de euros. Admito agora outra via. Segundo o jornal O Jogo, os gregos aceitam um montante menor, pago à cabeça, com a restante verba diluída em objetivos, mas sempre com o total a valer os tais 10 minutos. A Sada Encarnada está a par deste dado novo, que poderá ser determinante. Rubens Medo é um jogador que agrada a Jorge Jesus, que nele apostou nos tempos de Sporting. João Malheiro, três jogadores que interessam a Jorge Jesus, são três reforços interessantes para o Benfica? Se interessam ou não, não sei. Eu não sei mesmo. Agora, à partida sim, quer dizer, os nomes que estes que eu ouvi, à partida serão jogadores muito interessantes para o Benfica. Deixa-me dizer que em relação à Cebolinha, o Jorge Jesus, creio que por altura do Natal, até aqui, neste estúdio, a propósito da contratação de Pedrinho, e na altura não estava em causa vir para o Benfica, disse-se que havia, se não estou equivocado, quatro jogadores, assim à partida. Cinco ou seis. Não quatro, eu acho que disse quatro. Quatro ou cinco, sim. E citou quatro, quatro, e citou. E à cabeça até, pode ter sido por acaso, mas colocou Cebolinha. Bem, a Cebolinha é um jogador já de seleção do Brasil, portanto, não é um jogador, digamos, ao alcance de qualquer bolsa. E agora, o que me parece é que seria o jogador que constituiria um reforço importante para o quadro dos jogadores do Benfica. Eu diria mesmo para o 11 do Benfica, os jogadores. Mas queria recordar, é verdade que o mercado mexeu muito, embora agora com a pandemia haja um revés muito pronunciado e suscetível até de permitir melhores negócios do ponto de vista financeiro, porque há clubes, infelizmente, em todo o mundo, e no Brasil, de que maneira? Com a corda na garganta. Mas, por exemplo, o Ramírez, quando há 10 anos, e por indicação de Jorge Jesus, veio para o Benfica, era um jogador de seleção. Só cá esteve um ano, de resto, deu duplo lucro. O Benfica foi campeão com o Ramírez e vendeu muitíssimo bem para o Chelsea, se estão recordados. E, portanto, o Sublinha inscreve-se muito nesse contexto. Mas, evidentemente, é uma mera opinião pessoal. Não faço ideia se estão ou não nas cogitações do Benfica, ou no caso vertente, que é o mais importante, de Jorge Jesus. E sublinho mais uma vez que, enquanto benfiquista, e nesta matéria tão propalada tem sido, tenho absoluta confiança em Jorge Jesus, nas escolhas de Jorge Jesus, no sentido de fazer uma boa equipa na próxima, ou até mesmo nas próximas temporadas, uma vez que o contrato é de 3 anos. Jorge Amaral, olhando, por exemplo, para Cabrera e Ruben Semedo, seria uma dupla de centrais para substituir as duplas que têm sido feitas na última época? Eu não tenho conhecimento muito grande sobre Cabrera. Eu ouvi pouco, 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 aquilo que conheço é de alguns vídeos, depois tive a curiosidade de ver. É um jogador que deixa de visão, não me admira nada que o dinheiro anda circular, o RDT foi para lá, não é? Teve que se receber para cá, agora vai para lá algum, se calhar. Não me admira nada que estes negócios possam acontecer. Não sei, como já foi aqui dito, parece-me que o Jorge Jesus o quis levar para o Flamengo, mas foi buscar um jogador muito mais barato e com um rendimento muito maior. Portanto, duvido muito, se Ruben Dias não sair, que Ruben Dias não seja titular desta equipa. É claro que é Ruben Dias, vai ser feita em função do Ruben Dias e com alguém do seu lado esquerdo, preferencialmente um escardino, porque é isso que ele quer, que ele deseja certamente. Todas as suas equipas são moldadas em função disso. Agora, Ruben Semedo é um jogador muito interessante, muito interessante mesmo, e agora com o software já rejuvenescido e já a fazer com este upgrade, acho que é uma boa contratação. Mas pode ser que também vá para o outro lado, pode ir para o Sporting, onde já teve, pode ir para o Porto, pode ir para... Há muitos sítios para ir. Muito bem, vamos avançar. João Noronha Lopes revelou o apoio de quatro campeões europeus pelo Benfica, mas os encarnados desmentiram. O candidato à presidência do Benfica anunciou o apoio de António Simões, Ângelo, Fernando Cruz e Mário João, mas o Benfica afirmou que Fernando Cruz estará na comissão de honra de Vieira, tal como a filha Cristina Cruz. E Mário João também negou o apoio a Noronha Lopes. Entretanto, o empresário de 54 anos lamentou o mal-entendido e referiu que os ex-atletas não devem ser envolvidos em polo. Aníbal Pinto disse que não há democracia no Benfica. O comentador da CNTV Afeto ao Futebol Clube do Porto lançou mesmo uma pergunta, passo a citar. Afinal, isto é o Benfica ou a Coreia do Norte? As críticas surgem depois da posição pública tomada por Bernardo Silva, ex-jogador do Clube da Luz, que criticou a ausência de debates entre os candidatos às eleições no próximo mês de outubro. Otávio Lopes é o Benfica ou a Coreia do Norte? Não sei se queres responder à pergunta do Aníbal Pinto. Ora bem, o Benfica tem uma tradição democrática de longos e longos anos. Os presidentes do Benfica são eleitos pelos sócios do Sport Lisboa Benfica. É evidente que se o Benfica é uma Coreia do Norte, o que é que será o Futebol Clube do Porto? É uma Coreia do Norte ao quadrado. Portanto, por aqui, porque se o Benfica há um que manda e na Coreia do Norte há um que manda e os outros obedecem, no Porto há um que manda e os outros obedecem. Nesse sentido, será assim. O Sporting, para falar também aqui nos Estados Unidos, é um saco de gatos. Mas assim é que tem que ser. Aquilo é o Futebol com mais saco de gatos, talvez, do mundo. Agora, todos os clubes, sobretudo o Benfica e o Futebol Clube do Porto, são clubes presidencialistas. São clubes em que se sabe perfeitamente, quem manda, sabe perfeitamente que há um chefe daquilo tudo, o dono daquilo tudo, que manda para os outros todos. É evidente que depois tem lá o chefe de departamentos, etc, etc, etc. Mas a cara visível de todos, sobretudo de Sporting, vamos meter aqui os três grandes, são os treinadores. Nesse sentido, será uma Coreia do Norte. Agora, no sentido pejorativo, o Benfica ser uma Coreia do Norte, não, nem o Porto é uma Coreia do Norte, nem o Sporting é uma Coreia do Norte, nem o Benfica é uma Coreia do Norte. Isso são as tricas normais dos comentadores a ser afetados. E em relação à questão de não haver debates, foi o ponto de partida para essa afirmação. Isso é outra história. Isso é outra história. E aqui eu estou totalmente para o lado do Bernardo, o Bernardo Silva, se não me engano, que perguntou, se não me engano, no Instagram ou lá nas redes sociais, porquê que num clube como esta tradição democrática, que eu já aqui falei várias vezes, que já falei, que já acabei de falar, porquê que não há debates? Porquê que a televisão do Sporting, o Benfica, não faz debates entre os candidatos? Tem medo de quê? Porquê que, por exemplo, também a televisão do Futebol Clube do Porto não fez debates? É verdade que a televisão do Futebol Clube do Porto entrevistou todos os candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto, mas não houve debates. A meu ver, também foi um erro. Agora, o Benfica, a televisão do Sporting Lisboa e Benfica, querer demarcar-se das eleições que estão acontecendo no clube, a televisão do Sporting Lisboa e Benfica não está ao serviço do senhor Luís Felipe Vieira. Não está. Aquilo é uma televisão do Sporting Lisboa e Benfica. E, portanto, cada vez que há acontecimentos relevantes na história do Sporting Lisboa e Benfica, que é o caso das eleições, devia haver debates e ponto final de parágrafo. Isto, a televisão não pode estar entregue a um senhor que uma vez o Luís Felipe Vieira chamou Mercier, não pode estar entregue a senhores desse tipo. Não pode. É a instituição Sporting Lisboa e Benfica que está aqui em causa, se até às eleições do Benfica não houver debates na televisão do clube em que estejam presentes todos os candidatos à liderança do Sporting Lisboa e Benfica. João Malheiro, tem medo? Foi a questão que o Otávio Lopes colocou. Benfica tem medo de haver debates? E neste caso estaremos a falar do Benfica na direção atual? Poxa, a pergunta não dá bem formulada. Do Benfica são todos, não é? Portanto, todos os candidatos, goste-se mais, goste-se menos, são do Benfica. Serão do Benfica, sim. Eu já, por duas ocasiões, até antes do Bernardo Silva, e devo dizer que concordo completamente com o Bernardo Silva, já me pronunciei sobre essa matéria. Eu acho que colide com os valores democráticos do Benfica, e para quem não sabe, antes do 25 de Abril havia eleições no Benfica, ao contrário do Porto e do Sporting, em que os presidentes eram nomeados. Fica o registro, portanto, em tempo de ditadura, é que se fala muito da Coreia do Norte, mas eu estou agora com a Onakajima. Se fica lá no Oriente, e agora pegou o modo, é a Coreia do Norte, Coreia do Norte. Também podemos falar em Portugal, que tivemos uma ditadura, onde não havia liberdade, onde as pessoas a ficaram presas, por delito de opinião, entre outras coisas, mas por delito de opinião, o que é uma indecidência, naturalmente. Mas a nossa democracia foi bem, bem, mas agora já não é. Quer dizer, já diria até que não é adolescente, já tem quase meio século, é importante que se diga. E por isso, eu acho inacreditável que a televisão do ABTV, que é a minha, enquanto benficista, que não promova, não é só debates, é que há uma nota pública dizendo que não vai cobrir as eleições. Eu acho espantoso, quer dizer, então os sócios do Unifica, eu que sou sócio do Unifica, tenho que me socorrer de outros canais, inclusive, veja-se, a ironia, se calhar falam nas eleições do Unifica, bem ou mal, não importa, provavelmente mal, mas enfim, no Porto Canal ou no Sporting o ABTV, quer dizer, o assunto pode ser discutido lá e não pode ser discutido na nossa televisão. Portanto, eu acho inacreditável. Volto a perguntar, é por medo? Por medo ou por uma expressão de soberba, uma expressão autocrática, isso seguramente. Portanto, não vejo outra explicação. Agora, espero, espero que com a evolução desta situação, a ABTV faça um mato de contrição e passe, e diga que vai fazer a cobertura das eleições. Quem é que manda a ABTV? A Cresce, diz. Quem é que manda a ABTV? A Cresce. Naturalmente que é a direcção do Unifica. Então se o Presidente diz não, não, e acabou. Pois desculpa, pois desculpa, admito, o Presidente do Unifica já disse várias coisas e acabou por não as fazer, ou fez o contrário. Portanto, e aqui pode acontecer que ponderando a situação, seja de outra forma. A Cresce, já aqui eu vi, e queria de forma muito clara manifestar a minha oposição, e não só benfiquistas aqui, a dizerem que os debates não passavam de um lavar de roupa suja e não adiantavam coisa nenhuma. Não é verdade. Os debates existem, e como eu digo, se alguém tiver um comportamento menos adequado no debate... Os sócios julgam. Exatamente. E também disse aqui que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso atual Presidente, e bem, debateu com todos os candidatos, mesmo aqueles que à partida teriam menor expressão, quer eleitoral, quer, se quisermos, a outros níveis. Fê-lo, fê-lo, naturalmente, na defesa dos preceitos democráticos. E se há clube que se pode vangloriar de ter sido um exemplo de democracia, é o Supor Lisboa e Benfica, designadamente no tempo da ditadura. E, portanto, esta situação, do meu ponto de vista, merece a animosidade dos Benfica. Ou deveria-me ser a animosidade dos Benficaistas. Isto é uma machadada tremenda na tradição democrática do Supor Lisboa e Benfica. Eu acho. E eu não percebo como é que os sócios do Benfica, os sócios que alguns nos terão a ouvir, não fazem algo, uma petição, seja o que for, para obrigar quem manda naquela televisão, ou o Presidente do Supor Lisboa e Benfica, a que haja debates. Uma coisa é não haver debates porque os candidatos não querem, mas todos, todos. E se aliciar as eleições, é que haver um jornal de campanha, como há, eleições normais, é que todas as candidaturas tivessem o seu espaço. A televisão do Benfica não pode ser vista como um braço armado de Luís Filipe Vieira para ganhar as eleições. Não pode ver, não pode ser. Só está a ver lá. Por favor, concordo, já falámos, já tivemos essa discussão entre comas em relação. Um clube democrático, quando estamos a falar de democracia, no Porto, cada sócio é um voto. No Benfica não é assim. No Benfica foi feito para que as casas do Benfica tivessem 50 votos. Portanto, toda a gente... Portanto, aí está já uma parte da tal democracia. Não é? A outra... Quem ganha, quem controlar as duas mesas das casas do Benfica, tem as direções... Posso? De certeza. Pronto. Esse de certeza é de uma pessoa que ignora... Não, é de certeza. Não ignora, não. É de certeza. Pode? Me dá-se licença? A experiência fala disso. Pois, é exatamente a experiência com uma diferença. A experiência fala disso. Com uma diferença. Eu não sei se alguma vez foste do Benfica. Isto é eu sou e fui sempre. Não, não, não fui. E quero-te dizer... Por acaso não fui. O teu presidente já foi portista, mas eu por acaso nunca fui. Não, sócio do Porto Portista, não. Sim, sim, sócio do Porto. É um bocadinho diferente, apesar de tudo. Mas, apesar de tudo, é um bocadinho diferente. Deixa-me só dar-te um exemplo. Eu sou sócio quem gosta do clube, acho. Posso dar um exemplo. Posso dar um exemplo. É completamente sustentado. Eu participei ativamente, e tenho orgulho pessoal, muito, na campanha de Manoel Vilarinho. Na altura em que Vale Azevedo era presidente do... Mas agora estamos a falar de uma mudança de estatutos. Posso falar de uma mudança de democracia, se calhar, nessa altura havia... Oh, Sr. Jorge Amaral, dá-me licença. Dá-me licença. O Manoel Vilarinho, que tu tiveste, apertou o pescoço a alguém. Nem sabes o que eu vou dizer, mas já estás a interromper. Mas apertou o pescoço a alguém. Posso, posso. Deixa lá o pescoço, agora já lá damos, se quiser. Naturalmente também não aprovo. Não aprovo o que te custa. Não está falando da democracia. O que te custa é que eu até... Não está falando da democracia. Exatamente. E por ser um adepto da democracia é que eu não gosto disso. Só para concluir, se for possível, eu participei ativamente, e tenho um grande orgulho nisso, na luta contra Vale Azevedo pela eleição do meu presidente, Manoel Vilarinho. Em 2000, as casas do Benfica votavam tal qual agora. E Manoel Vilarinho ganhou quase com 70%. É bom que isto fique claro. Independentemente de termos de discutir se devem... Até as filiais também votam. Olha, o João Vicente vai votar. O João Vicente é filial do Benfica. O presidente do João Vicente tem direito a voto. E mais votos que sócios com poucos anos de filiação. Eu isso admito discutir. Agora, não me digas, não me digas, tu que pelos vídeos do Benfica não percebes nada, ora bem, mas não digas. Tenho a certeza absoluta que com as casas do Benfica ganhas a Bordeaux. Mas ganham, mas ganham. Outra vez, já te disse que não. O Vilarinho ganhou a Vale Azevedo. Vamos avançar o Sporting que não tem dinheiro para pagar Ruben Amorim. O clube empurrou para setembro a liquidação da dívida ao Sporting Braga, que neste momento é de 11 milhões e 675 mil euros. Se a Sade Leonina falhar esse prazo, o caso pode acabar com uma queixa do Sporting Braga aos órgãos competentes da FIFA. Ruben Amorim mudou-se do Sporting Braga para o Sporting em março por 10 milhões de euros. Frederico Varandas assume total responsabilidade pelo quarto lugar do Sporting no campeonato. Em entrevista ao Jornal Record, o presidente Leonino garantiu que nunca o vão ouvir dizer que o Sporting falhou por culpa de treinador, ou jogadores, ou dos sócios. Por outro lado, defendeu que o Sporting foi severamente prejudicado pelas arbitragens na retoma do campeonato. Deu como exemplo o canto mal assinalado antes do golo de Vinícius no derby. Sobre a polémica com o Sporting Braga, Varandas realçou que o Braga nunca será um rival do Sporting. Defendeu ainda a Copa da Amorim. Disse que o clube de Alvalade finalmente encontrou um treinador para o projeto. Sobre a próxima época, admitiu que só juventude não chega para o Sporting chegar à Liga dos Campeões e que por isso o Sá de Leonina tem de procurar jogadores com experiência neste mercado. Fernando, há pouco dizias também que o Sporting Braga, partilhavas da opinião de Frederico Varandas, que não é rival do Sporting. Tem agora esta ligação ainda por saudar uma dívida... Eu não disse isso. É rival em termos de campeonato de jogar um contra o outro. Em termos de grandeza, esqueçam lá isso. Isso aí não é rival de certeza absoluta. Quanto à pergunta, desculpa. Pergunta aí, no sentido ainda de pagar ou não a Ruba na Amorim, está a adiar este pagamento. Isso é outra coisa que me faz uma confissão de treinadores. Eu gostava de saber quanto é que vai ficar o valor, quando o Sporting resolver, ou tiver dinheiro, ou que já tinha, e disseram que não quis pagar, segundo sabe, não quis liquidar esse montante pelo treinador. No final, quando é que o Sporting vai pagar, qual é o total do valor que vai pagar ao Sporting Braga da contratação do Real Madrid? Portanto, se já vai em 11 milhões, 675 mil euros, isto a setembro, segundo me disseram, não sei se isto é verdade, está a pagar à volta de 60 a 70 mil euros por mês. 80 mil. 80 mil euros por mês ao Sporting Braga. Isto estava para contratar um jogador fantástico para o Sporting. A mim faz-me uma confusão tremenda, digo-te sinceramente, porque o Sporting nunca foi um clube, infelizmente para nós, Sportingistas, nunca foi um clube endinheirado. O dinheiro que tinha gastou, gastou e mal, e mal, e continua a gastar mal. Porque quando tanto disseste há pouco, se me preocupam os jogadores como o Paulo Sporting Braga, claramente não me preocupam. Preocupam-me, é os jogadores que vêm para o Sporting e não me entusiasmam. Até ao momento não me entusiasmam, não conheço o porro de lado nenhum, não conheço o fedal de lado nenhum. Foram buscar o Antunes, jogou, teve seis meses parado. Estes, aqui em Foros... Tem muitas lesões. Está bem. Nesses jogadores. Sim, agora, quando se precisa de jogadores experientes... Há uma coisa aqui que me faz uma confusão tremenda. O Sporting tem que arranjar soluções em termos financeiros. Para ter um clube forte, tem que ter uma equipa de futebol forte. Não pode desinvestir. Eles arranjam-se fácil o que quiser. Vamos lá ver, esta direcção, com muito respeito, que o Federico Varandas me mereça, foi eleita. Foi eleita para resolver problemas. Para resolver problemas. E não é desinvestir. É a minha opinião. Que é pior para o clube. É pior para o clube. Porque o Sporting... Acho que estão se a esquecer de uma coisa. Acho eu. Na próxima temporada, pode ir três clubes à Liga dos Campeões. E era importante. E o Sporting Braga, nesse aspecto, está-se a posicionar e bem. E o Sporting anda aqui, tudo aqui. Depois não tem dinheiro, e depois é aqueles jogadores... Olhando para o plantel do Braga, e os nomes que falam... Desculpa, o Braga com o dinheiro do Sporting. E com o dinheiro do Sporting, isso é outra coisa gira. E não é pouco. E com os jogadores que já se falam, e tem já no plantel... Que não me entusiasme, não é? No caso do Braga, o Braga parte já em vantagem em relação ao Sporting? Não é questão de partir em vantagem, o Sporting tem bons jogadores naquele plantel. Tem muita porcaria, digo-me mesmo assim. Muitos jogadores não têm capacidade para jogar no Sporting. E o Sporting, em dois anos, gastou alguns 70 milhões em lixo. É verdade. Mas entre o plantel do Sporting ou o plantel do Braga, preferias ter o plantel do Braga neste momento? Não, não, não. É preciso ter o Braga, esqueçam lá. O Braga muito respeito que mereça as pessoas do Braga, o plantel do Braga, o Presidente, para morrer... Isto é outra coisa. Enquanto Presidente do Sporting Clube de Portugal, nunca mais, nunca mais fazia um negócio com o Sporting de Braga enquanto estivesse lá aquele Presidente. Nunca mais. E a gente anda a alimentar o Sporting de Braga. É verdade, andamos a alimentar. E a gente esquece. Há outra coisa que disseram agora. O Ruben Amarim a ser vendido, o Ruben Amarim, o Palhinha, segundo disseram, vai para o estrangeiro. Acho que o Braga ainda tem direito a 15%. Segundo disseram, não sei se isso é verdade. Ainda vai receber 15% dessa verba. Disseram. Tens-te informar disso, Otávio. O Sporting, sem dinheiro, mas que faz esta contratação milionária de um treinador, na altura, Frederico Varandas diz, e admitiu, que tira do orçamento que estava planeado para reforçar o plantel. Ora bem, isto foi uma espécie de all-in de jogar tudo de Frederico Varandas. O que é certo é que na primeira jogada, vamos chamar-lhe assim, correr mal. O Sporting, se Ruben Amarim foi contratado para o Sporting, para esta época acabar com alguma dignidade, o que é certo é que o Ruben Amarim, a espaços, deu essa dignidade ao Sporting. O Sporting, se não entrasse o Ruben Amarim, poderia acabar em quinto, sexto, sétimo, ou sei lá mais ou menos. Ou não. O que é certo é que o Ruben Amarim, a equipa ficou em quarto. Perde o terceiro lugar por culpa própria. Por culpa própria. Mas aí eu tenho de dar alguma razão ao Fernando Mendes, que é o seguinte. O Sporting não pode andar a gastar setecentos, setenta milhões em, como é que tu chamaste de lixo? Lixo. Em lixo. Sem que depois não ache ninguém responsável por isso. Pelo caro, repara uma coisa, o Sporting se contratou, enquanto está lá no Frederico Varandas, destes todos, diz-me um titular. Deixa-me lá continuar, Fernando. Ninguém. Não pode ficar. Os erros que o Sporting está a cometer a nível da contração dos jogadores não podem, entre aspas, ficarem impunes. Alguém tem de pagar as favas. Eu não estou a dizer que é Frederico Varandas. Frederico Varandas tem que ser responsabilizado. Frederico Varandas tem que ser responsabilizado. E há outra questão. Tem de levar o mandato até ao fim. Eu defendo e sempre defendi que os mandatos são para levar até ao fim. Agora, se as pessoas que rodeiam Frederico Varandas cometem erros sistemáticos na construção das equipas, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E o Sporting, se continuar assim, aí estou de acordo, não estou de acordo com Frederico Varandas. Quando ele diz que o Sporting, o Braga nunca será rival do Sporting, o Sporting Braga nunca será rival do Sporting, em princípio, nos termos de corra, a nível de instituição. Exatamente. Isso nunca será rival. Mas o Braga, neste momento, já é rival a sério do Sporting em relação ao futebol. Muito bem, já nos encaminhamos a passos largos para o final do nosso programa, mas ainda a dar conta dos onzes prováveis para a final da Taça de Portugal de amanhã. Sabemos que há baixas em ambas as equipas. A equipa do Benfica deverá alinhar com Odisseias na baliza. Jardel e Ruben Dias no centro da defesa. Tomás Tavares na lateral esquerda. André Almeida na direita. Meio campo para Gabriel e Weigel. Serve numa ala. Pise na ala contrária. E Chiquinho no apoio a Seferovic. Quanto ao futebol do Porto, sabemos com toda a certeza que Zé Luís não é opção. O próprio já confessou nas redes sociais. Deverá alinhar com Diogo Costa, Alex Teles, Pepe, Mbemba e Manafá. Campo com Sérgio Oliveira e Danilo. Luís Dias e Otávio. Marega e Corona. Ana Jorge, muito rapidamente, já falámos sobre o favoritismo, não havendo favoritos e olhando para a última ronda, quem está melhor fisicamente nesta altura? Sejando formos por esse aspecto, eu tenho que dizer que o futebol do Porto está melhor. Como é evidente. Fez uma primeira parte de luxo contra o Braga, só depois das ilusões, tirou o pé, como é evidente, para se proteger. Acho que pode. Mas num jogo destes é muito complicado a dizer-se, porque às vezes os jogadores transcendem-se e podem marcar a diferença. Otávio. Sr. Cardano, em relação àquilo, aos favoritismos, já falei, o Zé Luís ficou de fora por opção. Por opção do Sérgio Conceição, portanto não está lesionado, havia a dúvida aqui se estava lesionado ou não, é por opção do Sérgio Conceição. E ele não terá entendido a opção. O que se compreende, tendo em conta as asneiras que o Zé Luís tem feito nos últimos jogos. Sr. Malheiro, para amanhã. Para amanhã, é um jogo em que qualquer uma das equipas o pode vencer, eu espero e desejo que seja o meu Benfica. O Porto é campeão nacional, o Benfica teve uma fase, convenhamos, deprimente. Nos últimos jogos terá acertado o passo, ainda bem. E, portanto, acho que são duas equipas, ou pelo menos o Benfica está com melhores condições do que estava há três ou quatro semanas atrás. E, portanto, será um jogo à partida equilibrado, muito disputado, pode ser decidido por este ou aquele detalhe. Fernando, em poucos segundos, estarás a torcer por quem? Futebol Clube do Porto, claro. Claro. E acho que, para o momento atual das duas equipas, parece-me que o Futebol Clube do Porto tem um ligeiro favoritismo sobre o Benfica. E vamos estar, naturalmente, atentos a este jogo. Uma super emissão especial preparada para levar todos os momentos que antecedem este grande jogo. E depois há análise aqui em estúdio. Fica o convite feito. Até lá. Zara Carrilho, boa noite. Vamos à rua segura. Boa noite. E começamos com a notícia trágica da morte de um bebê de 21 meses. Morreu em Vila Nova de Gaia após ter-se engasgado a comer uma bolacha. Esta criança ainda foi transportada para o hospital. Foi feito tudo o que era possível para salvá-la, mas não foi possível reverter a situação. Todos os detalhes a seguir no Rússio. Este programa tem o patrocínio de PSG. Cuidamos da sua segurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL